Chama ele, Genefax! Fala, Genefax! Ei, Genefax! Gente, moradores da Vila Nova Esperança, em Conceição de Acuípe, estão sofrendo com a falta d'água, viu? Quando a água chega, cai pingando, fraquinha, mas o recibo chega grandão. E eles ainda, além de pagar o recibo, têm que comprar água. Assim não dá, nem embasa. A nossa equipe foi lá e conferiu tudo pra você. Boa tarde, Genefax. A gente tá aqui da Vila Esperança. Todos nós estamos aqui com nossos recibo de água, todos em dias, e nós queremos uma solução da embasa. A gente já tem aqui três meses que a água fica pingando, e ultimamente nem pingando não tá. Nós temos um tanque de 500 litros em cima, e a água não sobe, a gente tem que comprar água. Pagamos água, pagamos rede de esgoto, e a embasa nunca nos dá uma solução. E a gente está aqui hoje querendo uma solução pra ver o que a embasa vai fazer por nós. Hoje pela manhã, eu entrei em contato com a embasa, ela mandou um técnico vir aqui, e constatou que tá caindo água na Vila Esperança. Porém, nas nossas casas não cai, né? A gente precisa de uma solução. Aqui não cai água de jeito nenhum. Terça-feira ficamos sem água, domingo, sábado, feriado. Eu canso de reclamar, e eles não vêm. Agora o recibo chega constantemente, na data certa e no dia certo. Eu não concordo, eu não aceito isso, eu não aceito. A gente não pode ter uma piscina, será que nós não temos direito de botar uma piscina no nosso fundo de quintal e ter uma água, viver dignamente? Não posso receber, nós não podemos receber visita. Como que vai ser receber uma visita se nós não temos água? Então, embasa, faça alguma coisa por nós. A gente não sabe mais o que fazer. Se vocês veem alguns tanques aqui, tá seco. Algumas pessoas têm que fazer gambiarra no telhado, pra quando chover, aparar água. Lá em casa mesmo tem uma gambiarra, que a gente apara a água da embasa, pra poder tomar banho, lavar roupa, pra uso doméstico. E a gente precisa de uma solução. Queremos água! 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 Chama ele! Chama ele! Chama Genefax! Chama ele Genefax! Fala Genefax! Hey Genefax!